Estamos aqui para mais um vídeo E vamos gravar esse jogo aqui O nome dele é Optical Inquisito E eu acabei de abaixar ele E vou jogar aqui com vocês Vou colar o fuminho aqui pessoal Que bom Aqui É uma extensão de um humano inteligente O que é que é que é? O que é que é? O que é que é? Programado por Master Control Para sobrevivir Por todas as razões Assim, o último O que é que é? O que é? O que é que é? Porque o que é? O que é? Deixa eu falar Ginto Vou mandar pegar o telefone... 305... 325... 07... 08... 08... 08... 08... 08... 08... 08... Eu vou ver na desconfiguração pessoal, se tem como mudar de idioma. Eu vou tentar aqui mudar de idioma E se depois de tentar Eu volto com ele Então pessoal Já tentei aqui ver as Configurações E não tem como mudar de idioma E quando eu fui me achando as configurações Ele reiniciou o jogo Então vamos ver esse vídeo E daí eu já cheguei Na parte que eu estava E vou continuar Vamos sair aqui Não dá para fazer nada Na luz Ok Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Missão completa Era pra ter matado, carinha O Apple É O novo Coisa Informação Do informar Incidente São quatro Vamos sujar Acabou usar um incidente Tá descontrolado Meu aviso Mas de novo É rei de novo Não 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 Sim. 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 Outra para casa. E essa pessoa. E outra. Não tem que não. Não tem que não. É um... O que eu... É um... Para não. Vamos caráter naquela. Deu um mal. Hum, sim. Esplosivo 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 O que é? Não se forlito. O que é? Tem, eu não. Cadê? Se inscreva no canal. 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 Então, acho que acabou o jogo. Acabou o jogo, pessoal. Eu acho que talvez eu grave mais um vídeo hoje. E posso ir lá. E isso foi o lindo vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like e se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito. Tchau, até o próximo vídeo.